e essa questão da idade aí eu já acho assim que quanto mais jovem mais força mais vigor a pessoa tem evidente que ela não tem aquela experiência de uma pessoa mais mais velha mas o jovem é bastante vigoroso ele tá ainda sangue quente lá correndo para conseguir um negócio